Outra coisa que eu falo também, que era um mito meu, eu, né? Eu pensava assim, ah, agora não adianta a minha ficha cair. Agora não adianta eu querer ir lá fazer academia. Isso foi uma coisa que eu nunca fiz na vida. Não adianta. Eu já passei a minha fase. Eu falava muito isso. Passei a minha fase, que pena, vou incentivar minhas filhas. Eu achava que eu fiquei com vídeo doido, né? Claro que não. Eu tô aqui, jovenzinha. Você pode falar a sua idade, pessoal? Posso? Eu falo que eu tô com 38, pro mês que vem, 39. Tô ali na veladinha do alto, saindo dos 30. E eu tô perdendo barriga, ganhando bunda, ganhando perna. Eu nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida. E eu, claro que eu sou jovem. Com mais idade, com método, eu acho que tá finando isso tudo e ganhando massa magra. Isso. Não, em todas as minhas avaliações, cada vez eu estou indo. Um passinho de cada vez. Mas vem fazendo isso, essa troca. E aí E aí E aí E aí E aí